Música Olha, estamos na central de atendimentos da polícia militar para levar até você as informações, os boletins de ocorrências que foram registrados durante a noite de terça até esta quarta-feira. De acordo com a central de atendimentos, foram registrados dois boletins de ocorrências de furto. Um desses boletins aconteceu na noite de ontem, por volta das 21h. Compareceu a central de atendimentos a vítima para relatar que teria saído da sua residência e, ao retornar, notou que a porta estava aberta e um aparelho de telefone celular foi furtado. De acordo com a vítima, ele teria esquecido a chave na porta da sua residência. Então, o cidadão passou, viu a oportunidade e furtou, então, um telefone celular. Tivemos também um outro furto de aparelhos celulares. Compareceu a central de atendimentos uma vítima para relatar que estava em sua residência, na residência da sua irmã, melhor dizendo. Quando teria sido furtado dois telefones celulares que estavam em cima do balcão. A vítima disse que estava entestida vendo televisão e não percebeu que os telefones celulares foram furtados. Ela, então, compareceu à central de atendimentos e registrou o boletim de ocorrência. Lembrando que tem aumentado os furtos de telefones celulares aqui na cidade de Quereça. Então, vai um alerta para você que tem o seu telefone celular. Fique atento para evitar situações como essa. Voltamos aos nossos estúdios. Transcrição e Legendas de Querer Apoia 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 Obrigado.